E aí galerinha do canal, beleza com vocês pessoal? Nesse vídeo vou mostrar um vídeo extra aqui para o canal, mostrar porque eu mudei o nome do canal, beleza? Então vamos lá, primeiramente porque eu mudei o nome do canal? Sempre quando gravava vídeos, tutoriais, gameplays, tinha alguém falando que era ultrapassado o nome Que antigamente o nome do canal era Android 2014 Maniacos Aí sempre vinha um ou outro falar que o canal parece estar desatualizado e tal Aí por isso eu fiquei pensando uns dias aí para mudar e escolher outro nome para o nosso canal Eu resolvi colocar esse nome aí como vocês podem ver, ó Androgado Porque eu puxei de Android, né? Claro, o canal é focado mais no Android E drogado, só uma misturação assim, básica no nome Que eu procurei achar alguma palavra que misture Android juntando Estando sempre ligado E como eu vi que essa palavra dava liga, eu resolvi colocar, nada demais E também a foto de perfil do canal eu mudei Não dá para ver ela muito bem pessoal, mas como vocês podem ver ali, ó É o símbolo do Android, eu só modifiquei a cor do olho, né? Como vocês podem ver, a cor do olho é de vermelho, né? Vocês já sabem, mas nada mais forte E também eu coloquei o nome Androgado ali na barriga do nosso personagem A capa eu vou deixar para depois pessoal, porque não dá para modificar, não dá É muito estranho como é que muda essa capa aqui, porque você configura a resolução Quando você vai colocar no canal, fica totalmente ao contrário do que você queria Fica bem menor a resolução E por isso eu vou modificar depois, mais para frente Então é isso aí pessoal, espero que vocês gostem do nome Se vocês gostaram, deixe aquele comentário Eu sei que uns não vão gostar, outros vão Um inscrito já me ajudou a trocar o nome Gostei bastante, mas eu preferi deixar com esse nome aqui mesmo Então eu vou ficando por aqui Deixa aquele like Só para ajudar mesmo Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo Tamo junto É nóis Fui